Salve, loucos da Telecom! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem breve. Quero mostrar pra vocês a nova caixa da Infortel que eles me enviaram aqui. Ó, se liga. Eles me enviaram pra mostrar pra vocês. Caixa lindona. Eu já quero atentar no tamanho e no design. Que ela é coisa tipo assim, de um palma e dois dedos. Ela é bem pequena. O design dela é quadrado. Coisa bonita. O design dela é bem lindo mesmo. Pra abrir, é tipo uma presilha aqui. É bem simples. É só você puxar pra abrir e ela já abre. Tem duas presilhas. É uma caixa mega resistente. O que eu acho legal dessa caixa aqui também é a vedação. É uma caixa 100% vedada. Contra inseto, água, animais. Homologada pela Anatel. Isso é o mais importante. Fabricada por eles. Pela empresa 3Network. O legal é que você pode entrar com os dois cabos aqui. Os cabos de sangria e pode entrar com mais cabos aqui também. Pra acomodar seu drop aqui é muito fácil. Se você só encaixa o drop aqui, só encaixa. E ele aguenta até 10kg. Na verdade eu fiz o teste com o Bahia e aguenta até mais. A gente fechou a caixa, ele puxou o drop e não saía. Na questão das bandejas aqui. A acomodação. Eu acho a acomodação dela muito boa. Muito boa mesmo. Fiz um vídeo ensinando a colocar o splitter nessa caixa aqui. É muito simples. Aqui você pode fazer acho que 24 fusões ou 36 fusões. É fusão pra caramba. Dá pra você fazer nela. A acomodação aqui das fibras. Apesar dela ser uma caixa pequena e portátil. Dentro ela tem bastante espaço. Então você pode trabalhar sossegado com ela na parte de dentro. Com todo o conforto. Vou abrir aqui atrás aqui pra vocês verem. Aqui é onde você vai acomodar a sua sangria. Olha só que legal. Isso aqui ele gira. Olha só que legal. Essa paradinha aqui gira. E você pode acomodar a sua sangria aqui. Do modo que você desejar. Eu acho mil vezes melhor isso daqui do que aquele velcrozinho. Isso aqui é bem melhor. Bem mais confortável. Então montamos a caixa. Essa caixa é simples de montar. Bem simples. Tudo nela é travadinho, bonitinho. Não é aquele negócio xexelento, zoado. É uma caixa realmente montada, pensada no provedor. Então vamos fechar ela aqui. Pra vocês verem o vácuo que ela pega, cara. Se liga na pressão que ela pega. Ouve, ó. Primeiro. Segundo agora, ó. Olha a pressão que essa caixa pega. E pronto. Ela tá 100% vedada. Caixa bonita. 100% vedadinha. Vou atentar aqui que você pode prender com fita de aço ou com BAP. Com os dois. Fita de aço ou BAP. E ela tem um suportezinho pra parafuso. Que dá pra você encaixar até na cordualha. Tá? Você pode conseguir encaixar ela até na cordualha. Aí você bota aqui. BAP ou fita de aço. Caixa linda. É isso aí. É nóis, Lucas. Contato com a Infortel vai estar aqui em cima e nos comentários aqui. É nóis. Espero que vocês tenham gostado aí, Lucas. Da caixa na Infortel. Tchau. 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 Tchau.